Gente, eu decidi gravar esse vlog pra vocês, né? Como vocês sabem, é Natal. Eu queria gravar um vlog especial de Natal, porque eu nunca gravei no meu canal. Então eu decidi gravar hoje pra vocês como é que vai ser o Natal na minha casa. É... eu vou me arrumar, vou mostrar meu look tudo pra vocês. Vou fazer minha maquiagem junto com vocês e espero que gostem desse vlog de Natal. Gente, eu já comecei... é... ontem eu já pintei as minhas unhas, decorei, fiz assim, sabe? Eu não tinha vermelho, então eu pintei de rosa e botei esse dourado aqui, um pouco... que ele tem glitter, né? E coloquei assim na minha unha e vou pintar as unhas de pé dessa mesma cor aqui. E é isso. Então, gente, eu já tomei banho, já troquei de roupa. E essa roupa aqui que eu tô usando é um macaquinho preto. E eu coloquei um colar e um brinco. E agora eu vou fazer minha maquiagem junto com vocês. Assim é o detalhe das costas e... Essa aqui é a frente. Como vocês estão vendo, ele parece muito um vestido, mas não é um vestido. Então, gente, eu vou começar agora a maquiagem. Eu tô com a minha necessaire aqui. Eu vou... Começar com a minha sobrancelha, que eu gosto de preparar logo ela, deixar ela pronta. E é isso que eu vou fazer. Vou usar esse Duo Sobrancelhas da Tracta. Eu gosto muito dele, a pigmentação dele é muito boa. Eu vou usar esse espelho aqui, pequeno, porque fica melhor, sabe? Pra mim... Poder ter noção, né? De como eu for aplicando, eu vou vendo. E eu vou usar esse pincel aqui chanfrado. Eu tô tentando ver pelo espelho que tem ali atrás, mas ele é muito bom, não vou ver por ele, não. Então, nesse caso, eu vou ficar olhando aqui por esse espelho. Lembrando que isso não é um tutorial de maquiagem. Isso aqui é a forma que eu gosto de me maquiar. E também da forma que eu sei, né? Também não sou nenhuma profissional. Nem nada nesse tipo de área, né? Mas eu gosto de começar assim. Desenhando, né? Preenchendo a falha, né? Da minha sobrancelha. E eu acho até que fica mais fácil pra depois não ter que fazer a sobrancelha, né? Quer dizer, preencher por último. Então, eu acho melhor, sabe? Eu já preenchi essa. Vocês conseguem ver alguma diferença? Eu acho que sim, né? Então, agora eu vou preencher a outra e daqui a pouco eu volto. Então, eu terminei de preencher a minha sobrancelha, a outra. E ficou assim, né? Pra mim não ficou tão bom, né? Poderia ter ficado melhor. Mas agora eu vou pros olhos. Eu vou ver que cores eu vou usar nos meus olhos. Porque eu ainda não faço ideia. Talvez eu vou usar algum dourado, com algum marrom. Eu sempre faço assim. Então, eu vou escolher a artista de falar. Que eu vou passar um corretivo aqui. Pra poder fixar melhor a sombra. E é isso. E também meio que delimitar um pouco aqui a minha sobrancelha. Geralmente eu não faço isso. Mas hoje, como é Natal, eu vou fazer pra vocês. Eu nunca faço uma maquiagem tão elaborada. Mas hoje eu vou tentar fazer o meu melhor, né? Eu vou usar esse aqui. Esse corretivo. Ele, assim... Na minha opinião... Assim, eu gosto dele. Mas ele é um corretivo que... Quando você aperta pra sair pouco, ele sai muito, né? Eu acho que exagerou na quantidade quando saiu, né? Mas... Então, gente. Agora eu vou utilizar esse tom aqui mais claro. Ignora essa paleta, tá? Que ela tá velha. Ela já... Esse aqui. Essa paleta já é antiga da Ruby Rose. Só pra... Deixar a minha pálpebra mais... Como eu posso dizer. Como eu cliquei o corretivo, né? Ainda tá um pouco meio molhado. Então, isso aqui é meio que pra selar, sabe? O corretivo. Vou dar umas bateria. Pra poder selar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Passar um pouco de corretivo Só um pouco, né? Porque ele é muito, assim, cremoso Como eu tô com muita espinha, assim, algumas manchas de espinha Eu vou vim com essa minha paleta aqui de corretivo Essa daqui E vou utilizar o tom verde, né? Que o verde anula, né? Só pra amenizar, né? Eu também não vou passar muita coisa, não Como eu disse pra vocês, é só pra ficar em casa E a base eu vou espalhar com a mão mesmo, tá? Quem quiser pode me julgar Quem não quiser não me julga Mas eu não tenho pincel pra isso, então Vou espalhar com a mão mesmo, né? Que é louca E pra concluir Eu vou passar esse meu batom aqui Esse batom verde Só isso aqui E pronto Já tá bom Minha maquiagem, eu vou ficar assim Eu só vou soltar meu cabelo E não fazer mais nada E eu vou ficar assim Com meu cabelo solto O que vocês acharam da minha maquiagem É uma maquiagem simples, mas Que já deu uma diferença Só não soltar o cabelo, né? Como vocês estão vendo E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.